Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Felix e Gordon Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON A�뢰 I'm alive I'm alive I'm alive I don't care I'm alive I'm alive I don't care I'm alive No NÃO 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 TUMMA E REBENTAM OK Há aqui um sitio Que parece um gajo inimigo Não é aqui ainda Então é próximo aqui Será que é aqui É aqui Ooooooooooooo Aquele tirou uma vida toda Só com aquilo Nossa senhora Tô a soro Tecnicamente E verdadeiramente A soro E esta parte pessoal Esta parte Não gosto dela Eu detesto Ainda não rejei nenhuma maneira de passar esta parte Oh Viram é um bug E vocês tem obrigatoriamente queira aqui Oh não Oh não Tô to bem Por acaso eu to Oh meu Deus Vocês tem de sair daqui Bem Ela vai ficar ali Vocês tem de sair daqui Por isso é que eu não gosto desta parte Porque é ali Bem é uma parte off life bonita mas Mas é por causa de morri muitas vezes nesta parte Que eu não gosto Porque é muito fácil morrerem Ok 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 então Essa é o truque É matar mais destas coisinhas possíveis Há umas em sitios muito estratégicos Tipo estes dois dezinhas aqui Estes dois dezinhas aqui Estes locais estratégicos importantes Bem O que é que vai acontecer Vocês tem de abrir aquela porta Certo É a única maneira de saírem daqui Para Abrir esta porta vocês vão ter de ligar isto Mas ao ligarem isto Vai tudo ficar tipo eletrificado Porque a água vai estar em contato com a eletricidade E vocês tem de sair daqui sem tocar na água Então vocês tem de ir por aqui Mas como isto aqui está a descer assim Vocês tem de usar o barril E pô-lo debaixo de água E assim se eu pôr de cima Já não vou quase na água e vou ter de saltar para ali Então vou gravar aqui Ligar isto Vou gravar aqui agora E vou ter de conseguir saltar até ali Raios Isto é que eu não pervia Ok consegui Agora vou gravar outra vez Ao seguir saltar aqui E saltar ali N bother Havia ali um gajo Apareceu ali do nada Ok vamos lá Saltar aqui Agora estes tipos vão aparecer aqui porque... assim LOL Come-o Is he alive? Now he's going to jump there And we can't get to get out here O quadro maldito. Não gosto de arte. E ok. Desculpe de deixar-te alone lá, Gordon. Não faz mal. Esta aqui morreu com o refrigerante. Com a mão no refrigerante. A morte do destino deve ter sido ridicula. Super ridicula. Escribete o masque mesmo. Esse cara tem mais vida que sei o que. Obrigado por te ter matado. Ok. Vou atrair aquele e aquele. Ok. Vamos gravar aqui. Só porque eu não me lembro desta parte muito bem. Ah ok. Ok, eu me lembro desta parte Temos de arranjar uma maneira... Porquê que eu quero isso? Porquê que eu quero flash? Não está escuro Ok, nós não conseguimos sair por aqui Você está morto? Vá cá Eu não entendo o teu sofrimento, meu filho Tá, nós temos de andar por aqui Eu posso pôr destas coisas Ok Pronto, acho que está tudo morto Não, não está Ok Quase só caçadeira nesta parte Porque vocês já sabem que caçadeira é muito bom contra dois Contra os outros também Mas os outros como disparam de longe É mais difícil a caçadeira Só quando eu estou perto Sai! Get back! Ok, não sei se é por aqui É por aqui querida? Ah, vem em meio onde é? Logo está Cheap! Cheap! Lol Ou um hospital de malucos então Que que achas? Ok Tá, esta parte Vou gravar Tá, isto está cheio de gaios Maus E tem aquelas turrets ali Tipo o objetivo é correr E chegar aqui o mais rápido possível Sai Eu não estou aqui Obrigadinho Agora dá a cabo daquele Ai 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 Ok Ok Agora é a parte Onde temos de Puxar Aquilo Tirei a energia E ele já não vem Pronto E ok, estamos seguros Então Preparar aqui Shotgun Ok Algum dia já passamos a parte do hospital toda Não sei É só uma sensação Sensacional De que já passei este hospital É só uma sensação É só uma sensação Sensacional Tá a fazer loading Pronto Ok É verdade pessoal Nós chegamos já A estação De comboios E por isso é a última parte do jogo Então mas é isso aí pessoal Até aqui o vídeo terminado Se quiserem favoritar o vídeo Ou dar um like E subscrever Ajuda imensamente Mas é isso aí pessoal Espero que se falar Espero que se abasar Tchau